Você já ouviu falar de algum órgão que foi repreendido por fazer fracionamento e outro que foi elogiado por parcelar o objeto da licitação? É sobre isso que vamos tratar hoje no Minuto Enap de Logística Pública. Meu nome é Davidson Barcelos e vou falar sobre fracionamento e parcelamento de licitações públicas. Duas palavras tão parecidas, mas que possuem sentidos bastante diferentes. Vamos aos conceitos. O fracionamento é a divisão da compra ou serviço a ser contratado em diversas frações para fugir da modalidade licitatória mais exigente ou para escapar do dever de licitar. Ocorre, por exemplo, quando o administrador resolve comprar todo mês, sem reserva de papel, mesmo sabendo que ao longo do ano vai gastar além do limite da contratação pública. É por essa razão que o fracionamento como regra é vedado nas contratações públicas. O parcelamento, por sua vez, é a divisão do objeto no maior número possível de parcelas, visando ampliar a competitividade. Em um exemplo em que um órgão necessita comprar sofás e armários, caso ele exija que uma mesma empresa apresente os dois, ele impedirá, por exemplo, um fabricante estofado de participar da disputa. É por essa razão que a lei de licitações incentiva o parcelamento. A ressalva ocorre quando essa divisão não é possível tecnicamente ou por motivos econômicos. Imagina comprar partes separadas de um computador e, assim que elas chegarem ao órgão, ter de montá-las com o risco de elas, inclusive, serem compatíveis. Este foi o Minuto Enap de Logística Pública. Até a próxima!